Pessoal, bom dia. Eu sou a Cida, meu pequeno oitidário. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada a vocês que já estão inscritos e quem se inscreveu também, muito obrigada. Eu estou muito feliz, gente, com vocês. Eu estou me sentindo assim que eu estou conquistando uma nova família na plataforma do YouTube. Muito, muito feliz mesmo poder estar compartilhando inscrições, comentários. Eu estou muito grata a todos vocês. E hoje eu vou mostrar as minhas florações do mês de julho. Como vocês lembram, eu já mostrei, já tem um vídeo aí que eu mostrei esse simbidio. Estava com uma haste enorme, com 27 botões. Olha que lindeza que ele é, gente. Olha que maravilha, gente. Olha o tamanho desta haste. Isso é um encanto. Isto é um presente de Deus. Se você cultivar uma orquídea e ela se presentear desta maneira. Olha que maravilha. Muito lindo. Tem aqui a minha banda. Olha que linda. Já é a segunda floração dela comigo. Já está quase passando a floração. As florzinhas de baixo já caiu. Mas olha para vocês verem, gente. Que lindeza que ela está. Muito lindo. O vestidão está muito bonito. Tem um pouquinho de casca de pinos lá no cachepôzinho improvisado. Tem uma trouxinha de bocache. Tem umas barbas de velho lá, ó. Eu coloco assim para dar mais umidade. As raízes são bonitas. Tem aqui meu reconstilhos. Eu não sei que cor que é. Olha a hastezinha dele, que gracinha. Esperar abrir. Tem outra banda aqui, ó. Amarelinha. Olha que gracinha. Olha que linda. Muito linda. Também a segunda floração comigo dentro de quatro meses. Olha aí que lindeza. Maravilhosa. Linda. Tem aqui meu dendróbio. Cheia de botõezinhos. Olha ali. Que lindo que ele está. Ele é rosinha. Tem a minha princesa aqui que eu já fiz o vídeo para vocês. Minha capela é de cinco reais. Olha aí. Continua linda. Ela é muito perfumada. Olha aí que lindeza. No vídeo, gente, que eu fiz aí, eu esqueci de mostrar. Olha para vocês ver onde que essa raiz entrou, gente. Ela entrou dentro do amarril da trouxinha de adubo. Olha que gracinha. aí que tem. Essa belezinha aqui, gente. Olha. Que coisa fofa. Maravilhosa. Olha que lindeza. Muito linda, né? Olha aí. Eu comprei essa orquídea na xepa. Estava lá jogada. Bichinha. Ela chegou aqui, saiu um broto novo. Estava muito bonita, mas de repente saiu essas queimaduras nas folhas. Não sei se é do sol. E aí saiu essa haste. Não sei a identificação dela, mas parece ser uma bealara. Ela é muito linda. Deixa eu ver o que mais tem para mostrar para vocês. Ah, gente. Tem aqui uma cateleia que veio do Rio de Janeiro. Isso tem quase um ano que eu estou cultivando ela. Ela está terminando de abrir. Olha, gente. Que coisa linda. Maravilhosa. Ela está cultivada na pinha, ó. Essa queimadura aqui nessa folha, gente, ó. Queimadura aqui, ó. Isso aqui é queimadura de sol. Pus ela muito em cima no orquilário. Embora de sombrito 70%. Mesmo assim, ela queimou. Depois que ela chegou aqui comigo, ela saiu esse broto. E nesse broto, veio essas lindas flores. Maravilhosas. Deixa eu ver o que mais tem para mostrar. Ah, meu, Agraeco. Olha aqui. Está quase passando a floração, mas ainda está muito lindo. Olha que lindeza. Ele é muito cheiroso. Consigo sentir o cheiro dele à noite. Quando estou regando minhas orquídeas. Olha aí para vocês verem. Que lindo. Tem aqui a minha René Marques, que me presenteou com duas flores. Olha que linda. Maravilhosa. Tem minha Twinkle, vermelha. Quando comprei ela, veio com duas rastezinhas pequenininhas. Veio no vasinho. Aí eu pus ela no tronquinho. Tronquinho de gabirova. Olha para vocês verem. Ela é muito cheirosa. Ela é um mimo. Tem outra rastezinha aqui, ó. Os botõezinhos ainda vão abrir. Muito linda. Maravilhosa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para mostrar para vocês. Tem uma lindeza aqui, ó. Olha que linda. Maravilhosa, não é? Olha aí. A identificação dela é essa. Muito linda. Vermelhinha. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem meu Antúrion aqui, ó. Que lindeza que está. Lindo. Só vê a florinda. Olha aqui. A princesa do meu cultivo. Olha. Que linda, gente. Ela abriu no mês de junho. Mas com essa flor aqui, ó. Terminou de abrir ontem. Eu considero ela do mês de julho. Olha aí. Que linda. Tem aqui. Daquela vanda lá que eu comprei no Orquidário Emanuel. Só ela continua florida ainda. Tem a minha vinda para focar. As outras já passou floreção. Olha que linda. Tem aqui a minha primeira fal. Que eu consegui fazer florir. Serve ele em cidade pura. Faz tempo que ela está aberta. Muito linda. Tem umas fal aqui, ó. Com duas hastes. Olha como está bonita o vegetal. Olha. Essa outra também está com duas hastes. Maravilhosa. Olha. Que linda essa falzinha. Muito linda. Vamos ver o que mais que tem. Ah, tem uma recostilha aqui, gente. Olha. Gigante. É gigante, mas eu achei assim que ela acho que foi muito pequena para ser gigante. Quase um ano que eu estou cultivando ela. Quando eu comprei, ó. Foi lá do Rio de Janeiro. Ela veio assim, amarela, pintadinha. De lá para comigo ela saiu duas flores. Duas folhas. E agora saiu essa hastezinha aqui. Linda, né? Maravilhosa. Tem outra antura aqui. Olha que lindeza, gente. Olha aqui para vocês ver. Que coisa fofa. Olha o tamanho, gente. Dessas folhas. Muito linda. Gostou do lugar. Do cultivo. Mas olha ali, gente. Meus bromelias. Linda. Desde quando eu replantei ela, pendurei ela lá em cima e lá deixei, ó. Até assustei. A dica eu olhei lá. Tinha quatro hastes florais. Olha para vocês ver que coisa linda que é. Linda. Maravilhosa. Tem essa lindeza aqui. Faz tempo que está florida. Tem essa coisinha minúscula aqui que é muito linda. Olha aqui. A identificação dela. Eu não consegui identificar esse nome, gente. Ó. E-pi-bido. Tem uma rodriguesa mancilata. Olha aqui, dando um vasinho de barro. Um lequezinho. Um antúlio branco. Lindo. Olha aqui. Que coisa linda, gente. Olha. Está com três caixas. Linda. Deixa eu pegar a identificação dela aqui para mais ver. Ó. Maxilaria. Maxilaria densa. Muito linda. Aí tem uma falca. Maravilhosa também. Tem uma calante. Olha que linda a calante, gente. Estava doida para uma calante. Agora eu vou ter que conseguir uma alba. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Olha que lindeza minha vó queriana. Rebrantei ela no tronquinho. Rebrantei ela no tronquinho. Sansão do campo, ó. Ficou muito bonitinha. Boquinha na alba. Agora eu vou esperar ela me presentear, né? Ó, meu biquinho que eu comprei aquele dia lá, que veio na caixa. Ficou 15 dias no correio. Ele está bonito. É, tem um dendróbio aqui, gente. Olha. Que lindeza esse dendróbio. Olha. Deixa eu virar ele aqui. Para ele exibir mais as flores. Olha. Que lindo. Ele é branquinho com um labelo verde. Olha que lindeza. Muito lindo. Então é isso, gente. Olha aqui. Lembra aquela aqui de espatagrotos? Que veio lá, que ficou 15 dias no correio? A que estava mais feia. E ela está ficando bonitinha, gente. Que alegria. Que felicidade, hein? Muito bom. A gente receber esses presentes. Aqui tem uma... Vou ler a cerulha. Não é porte, a cerulha. Aqui tem uma... Roby Strat. Olha que linda. Muito linda. Tem mais outras floridas, eu vou deixar no próximo. Então tenham todos. Um bom dia. Fique com Deus. E Deus abençoe a todos. Tchau.